garante seu ingresso, esse curso vai ser fantástico, porque a gente vai estudar os textos de Isaías a partir do texto hebraico, tá? Então, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, mas você vai ter todas as ferramentas e ainda aulas gravadas para assistir, quando quiser, com certificado, então aproveite, tá? Isso é muito bom esse curso mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí